Continuamos o programa trazendo para você o melhor do São Paulo Fashion, que a gente faz questão sempre de cobrir essa semana de moda tão importante, que dita quais são as tendências, as vertentes do verão de 2016, a gente que já começa a viver essa estação, porque todas as coleções estão chegando exatamente nesse momento nas lojas. Para você saber o que foi ditado na passarela, como é que funciona essa tendência, os bastidores, e na prática como funciona, porque você já está vendo a coleção de verão, é isso que a gente preparou essa matéria. Acompanhe. Esse é um ano especial para a Água de Coco e a homenagem foi linda, uma coleção super cuidadosa. O que você pode contar para a gente dessa coleção tão única, né? Porque isso mais exclusivo é impossível. Impossível, oito meses de trabalho, de desespero, porque nos últimos dois meses não tinha mais sábado, domingo, noite, não tinha nada, era trabalho direto. Sem pessoas envolvidas nisso, entre rendeiras, bordadeiras, tudo feito à mão, não tem nada de computador, nada, tudo foi feito à mão. Então, isso mostra a riqueza do nosso artesanato, uma coisa super diferenciada, que eu acho isso uma obra de arte, que infelizmente vai acabar, porque hoje as velhinhas que a gente tem contato e tudo são velhinhas de 80, 85, 90 anos, e nenhuma filha, nenhuma neta estão dando continuidade a esse trabalho. É emblemática a coleção, né? Além do trabalho manual, o que te encanta mais? As cores, as misturas? Me fala. Eu acho que a mistura foi uma coisa, uma sacada muito boa, porque a gente usou a lycra, usou os biquínis, e aí misturou a renda por cima deles, entendeu? Então, isso vai dar um toque super diferenciado com a nossa estamparia, que é uma coisa super exclusiva, com uma coisa diferenciada. E os acessórios na mesma linha? Mesma linha, todos rendados, bronze. Parabéns, bem muito sincero. Obrigada. Acho que desfilar pela água de coco é sempre uma sensação gostosa, né? A marca tem um peso, é apresentar uma coleção super bonita. O que você achou? Não, eu amei. As peças estavam maravilhosas, especialmente um dos looks que eu fiz é geométrico, que é uma tendência que está lá fora, que está vindo para cá, que eu acredito muito, e renda também. Eu acho muito legal misturar essa coisa de praia, renda na praia, eu acho chique, fica sofisticado e lindo, né? Desfilar pela água de coco, eu acho que é sempre uma sensação especial. É, é muito especial mesmo, porque é muito chique, né, gente? É moda praia com glamour, assim, todo equipado, gente. A gente viu as imagens lindas do desfile, mas me fala um pouquinho dos looks que você usou. Então, eu usei dois maiôs maravilhosos. Hoje eu estou numa vibe maiô, eu nunca usei maiô, assim, eu me sinto uma lady hoje em dia. Agora eu uso maiô, eu me sinto mais elegante, eu me sinto mais segura aqui na barriguinha, ó, está toda escondida. Nossa, eu achei maravilhoso, incrível, uma homenagem ao Ceará, né, da maneira mais linda, assim, que eles trabalham com moda, poderiam fazer. E handmade incrível, bem feito e fashion, que é o mais importante. Acho que a água de coco em si já carrega uma responsabilidade grande de uma marca de peso. Muito, e porque eles reinventam o biquíni de uma maneira muito luxuosa e muito linda, é, linda e simples ao mesmo tempo, né, então, é, reinventar uma peça desse tamanhinho não é fácil. Tá se reinventando na cobertura do São Paulo Fashion Week, o que que tem de novo dessa temporada? Sempre, é sempre muito difícil, porque a gente tem que falar sobre uma coisa parecida, né, a cada seis meses, de uma maneira diferente. E essa temporada eu tô usando um aplicativo chamado Periscope, que é um aplicativo de rede social de transmissão ao vivo. Então eu tô transmitindo e comentando ao vivo os desfiles. Parabéns. Obrigada. Parabéns. 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 Tchau.